A advogada Sandra Arroyo é representante do Movimento Gaúcho de Defesa Animal. Ela explica que a ONG está entrando com uma ação judicial contra a Sociedade dos Animais, a SOAMA, e ainda aponta os motivos desse processo. Porque as reclamações da SOAMA vêm desde 2012, mas em 2012 não se atinham a maus tratos. Eram questões administrativas, de prestação de contas, aprovação de estatutos, assembleia feita de uma forma irregular. Agora, neste ano de 2006, são só sobre maus tratos. A gente recebeu fotos em animais em situação de crueldade. Amarrados em correntes muito pequenas, em uma situação que alegam ser de tratamento num piso frio, molhado, sujo, com feridas abertas. E aí, a partir daí, o MGDA entendeu por bem que tinha que questionar essa situação. E foi por isso que a gente entrou com uma ação civil pública, pedindo apenas o afastamento dessa diretoria, para que entre uma comissão temporária. A gente gostaria que os voluntários voltassem, para a gente repassar os problemas, e em seis meses serem feitas eleições formais. Chamar os voluntários, quem quiser vai apresentar a chapa, e tocar a SOMA para frente. O MGDA não tem interesse nenhum, nem em diretoria, nem na administração da SOMA. É só a questão dos maus tratos que nós precisamos terminar com aquilo. A SOMA, na verdade, oficialmente ainda não foi intimada no processo, mas já está sabendo, porque nós lançamos nas redes sociais, para a maior quantidade de pessoas ter noção do que está acontecendo. O que eles alegam? Que os animais chegam naquele estado e estão lá para tratamento. Nós temos testemunhas e fotos de que os animais não chegam nesse estado. Eles pioram lá dentro. As testemunhas dizem que, às vezes, sim, chega com uma ferida, mas por falta de atendimento adequado, por negligência, aquilo vai tomando proporções enormes. Tanto que das fotos juntadas ao processo, três animais já morreram nesse ínterim. Por falta de atendimento, ou falta de atendimento inadequado. Eu até entendo que um veterinário para 1.600 animais é inviável. Mas e por que a SOMA, então, não contrata outro? A Caxias tem universidade de veterinária. Entre em contato, faz parceria. O que nos chegou ao conhecimento, que sim, que a Ux, na cadeira, não vou saber o nome, procurou a SOMA e a SOMA não quis fazer parceria. Então, tudo isso são coisas que nós estamos questionando, investigando, perguntando, para ver o porquê que chegou nessa situação. Como a MGDA é uma ONG muito transparente, nós vamos promover um encontro com a comunidade, aberto a quem quiser participar. Nós vamos explicar exatamente o que é a ação civil pública que nós entramos hoje, quais são os pedidos, o que nós intentamos e procuramos com essa ação. Vamos mostrar as fotos, não todas, porque no processo tem 114, 115 fotos de maus tratos. Vamos mostrar algumas, porque, senão, aquilo vira um horror, uma tragédia, só para dar uma noção para as pessoas o que nos levou a tomar essa atitude e aberto a questionamentos das pessoas, depoimentos das pessoas. Até, se você me permitir, Douglas, eu gostaria de convocar as pessoas para irem, porque é bem importante a participação da comunidade. Nós vamos estar abertos para receber depoimentos, porque a gente tem recebido muitos depoimentos em off. Então, assim, a gente também quer dar um espaço para as pessoas verbalizarem aquilo que sabem ou que passaram na Soama. Em defesa, uma das diretoras da entidade afirma que as fotos publicadas em redes sociais e que estão no processo são de animais recém-chegados à Soama e que o MGDA não está se preocupando com o bem-estar desses animais. É muito fácil hoje tu entrar num abrigo que a recebe diariamente ou semanamente os piores casos possíveis. Todos nós sabemos que o ser humano consegue ser cruel com os animais. Então, chegam animais com a pata decepada, animais que foram envenenados, atropelados, maltratados, enforcados, queimados, negligenciados. Aí, óbvio, eles chegam nas piores situações possíveis. Nós também fotografamos os animais quando eles chegam. E, posteriormente, a gente também fotografa o resultado deles ficarem melhores. Alguns acabam falecendo de tão bicheiras, os animais sendo comidos por bicheiras, enfim. Então, é fácil tu chegar na entidade, fotografar um animal e colocar na internet que aquele mal está com o pênis decepado, que aquele animal está paraplégico. Algum veterinário avaliou? Eu tiro a foto e eu não sei o remédio que ele está tomando, o problema que ele tem. Então, basear em fotos, sem um julgamento do juiz ou de quem for quando elas entraram na justiça, é uma tremenda irresponsabilidade. Isso é ela que está falando. Nós, como ONG, não somos obrigadas a julgar, a dizer por que não queremos ou não participar. Outras ONGs que eu conheço também se desfiliaram do MGDA. Como o MGDA é uma confederação e tem suas regras internas, a ONG que não achar, não concordar com essas regras ou não achar interessante para a ONG ser filiada ao MGDA, é um direito de qualquer entidade. Bom, primeiro é sabido, já foi divulgado há muitos anos que essa verba da Prefeitura paga um veterinário, o salário dos oito funcionários que trabalham na SUAMA e deveria pagar a ração. São 15 toneladas de ração por mês. O montante é muito grande. Todo o resto para manter os animais, casinhas, coleiras, cirurgias, raio-x, exames, castrações, remédios para os animais, isso é doação da comunidade. Só eu te falando isso, já explica por que nós não podemos contratar outro veterinário ou mais funcionários. O que vale ressaltar é que essa mesma advogada já foi voluntária da SUAMA e na época dela também só tinha um veterinário. Na época dela, os animais também estavam em corrente. Aí as pessoas falam, então vamos construir canis. Canis é prisão também. O ideal é a sociedade rever seu conceito da causa, a forma de olhar os animais e lembrar que aqueles animais não moram lá, eles estão esperando por uma família. Se tem errado alguma coisa, é a sociedade que abandona. Não nos interessa estar presentes, nós estamos tranquilos, a gente tem o maior orgulho do nosso trabalho. Quem conhece o nosso trabalho pode atestar isso, palestras em escolas, as adoções, são milhares de pessoas que adotam animais. O nosso trabalho de ajudar a criar leis e de estar sempre aprendendo, evoluindo. A causa animal não é só amor, tem que ser profissional, tem que estar por dentro das leis, o que está acontecendo no mundo. Então não nos interessa estar presente nessa reunião. Como eu mencionei, nós estamos tranquilos e aguardando oportunidade na justiça para provar a nossa inocência, para provar o nosso trabalho. O que nos entristece é que elas não esperaram isso. O MGDA não esperou que o caso fosse julgado por um juiz. Elas, antes de ter um julgamento, que é o juiz que vai decidir, elas colocaram essas fotos na internet, estão alegando várias coisas que elas nem teriam como saber, pois elas não são voluntárias da SUAMA. Só que o estrago foi feito, mesmo que daqui a um mês o juiz decrete não há maus-tratos na SUAMA, nós vamos conseguir atingir todas as pessoas que hoje estão nos julgando, dizendo que a SUAMA é cruel com os animais.